Aí galera, hoje o objetivo tá sendo ir aqui na próxima praia, Praia do Bravo e vou tentar fazer uma parceria lá com os caras do parapente pra tentar trocar foto por um salto de parapente, vamos ver se vai dar certo Ai meu, eu não sei, mas eu tô achando que eu vou voar de parapente agora, tá ligado? Pô, o que que tá acontecendo? Nem sei, na real, só sei que tipo, eu vim propor uma parceria e o cara já falou assim mano, você vai seguir ali, vai na trilha, pá, e bom voo pra você Eu falei, o que? Tipo, eu só vim ter uma ideia pra combinar um dia pra mim vim, fazer as fotos e tipo, pular depois Mas, né, vamo lá, vamo ver o que vai ser Então tá gestando até agora, pá, eu vou pular de parapente É um negócio que eu sempre quis Paraquedas, parapente, bug jumps, essas coisas eu gosto muito Morro de medo, mas tenho vontade Vamo ver Aí, mano, pular agora Levar a câmera aqui pra ter umas fotos lá de cima Vamo ver o que vai dar Aí, galera, pulei de parapente aí com a equipe da OVNI Parapente Com mosquito, se você tem vontade de pular, aqui em Floripa, já entro no estágio deles aí Bora voar, galera Fica em pé agora, hein? Fica em pé Fica em pé Vamos Fica em pé 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 Amém. 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 Estrela. Amém. 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 Bom galera, então esse dia foi isso. Pulei de parapente. Agora a gente vai pro próximo dia, que foi o dia que eu fiz a trilha do Pântano do Sul com meu amigo Guilherme, do arroba pisando no mundo. Segue ele lá no insta que o cara é fera. E aí galera, nós estamos no costão da esquerda aqui no Pântano do Sul. A gente vai fazer agora a trilha pra caverna do Pântano. Pra pegar essa subidinha aqui. Tá eu e o mano Guilherme. Salve, salve galera. Deixar o Instagram dele aqui. Fazer uns conteúdos da hora. E bora lá, acompanhar essa trip muito louca aí. Vai ser massa. Tamo junto. E aí galera, no comecinho da trilha. Olha o tanto de aranha que tem. Agora sim. Nossa. Ó. Não focou. Aí. Nooooooo. Bravo. Tchau. 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 Algumas aranhonas. Tchau. Tchau. Olha o tamanho do bicho. Fugiu. É um sagui né. Olha lá. Aqui ó. Ele curioso. E aí galera, entramos aqui, entramos aqui num lugar errado, subimos ali pra cima, subimos ali pra cima, e aí entramos com os senhores lá que falaram que não é, então agora a gente achou esse lugar aqui ó, uma trilha bem fechadinha, tá vendo? Então deve ser ali, vamos lá, ver como que é, caçou, vamos lá. Galera, meu tênis já como tá, é o único tênis que eu tenho, tá? É o único tênis que eu tenho, tá, chegando lá, aquela lavada suprema. Tem hora que a gente se monta até aqui, só dá pra viajar os postões de pedra, umas paradas simples né? Sim. Passou nenhuma? Sim. Aí galera, será que tá compensando? Salve, salve galera! E aí? Bravo demais! partiu descer, chegar ali naquelas pedras. Aí galera, estamos quase chegando aqui na caverna, olha esse pico. as ondas explodindo atrás da gente. Escai e saiu. Tchau! Vamos lá! Tchau! Tchau! E aí galera, voltou. E aí? E aí? E aí? Tchau! Tchau! Busca! Tchau! Aí, galera, a maré tá meio alta, ó, não tem como a gente passar ali e aqui tem uma distância grande, assim, pra estar passando. Vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é a caverna, mas não tem como descer, ó. E ó onde tá vindo a água. Caralho, viado, molhou. Isso é louco. Olha, molhou, chegou até a molhar. Molhou o case, mas não molhou a câmera, ainda bem. Perdendo, cara, né, podia tá ali dentro. Só que a maré tá muito alta, né. Normalmente a galera passa por aqui, sabe. E aí vai andando até lá. E também a gente tem que ficar esperto, porque ali, pra lá, a gente tem que passar também, sabe. A maré não pode estar tão alta na hora que a gente estiver passando ali. Galera, depois o Guilherme me contou que a gente pegou o caminho errado. A gente poderia ter subido por cima ali e feito outro trajeto pra chegar nas cavernas. Então a gente vai voltar e fazer o caminho certo. Aí galera, esse foi o rolê, a caverna, a caverna do Pântaro do Sul. Infelizmente a gente não conseguiu entrar na caverna e na outra que tem mais pra lá. Por causa da maré que tá muito alta. Vou ver, vou tomar ela estourando ali pra vocês, ó. Tá bem forte a maré aí, mas teria que se acessar por ali. Pra entrar pela caverna por aqui, ó. Por baixo. E acessar ela lá. Meio escuro ali, ó. Meio escuro ali, ó. Meio escuro ali na caverceira. Quem sabe aí numa próxima. Mas só esse rolê aqui já valeu a pena demais. Só essa vista aqui dessas ilhas já vale muito a pena. A gente vai voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Partiu? Partiu, velho. Valeu. É, galera, um crocodilo ali. Oi, galera. Já é tarde, cheguei aqui. Já almocei. Já tomei banho. Agora é hora de editar as fotos. Pra ler a câmera. E, cara, muito bom trabalhar num lugar desse. Sabe? Sem palavras. Se você vir pra Floripa, vem pra cá. Nossa casa em Floripa. Quem quer... Quem trabalha aí com audiovisual. Ou quem quer economizar, ficar num hostel aí com preço legal. E que você sinta-se em casa, sabe? Tipo, olha esse lugar, cara. Não tem como. Se você gosta de meditação. Se você gosta de ficar num lugar tranquilo. Esse é o melhor lugar, cara. Aí, galera. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir aí. Se gostou, deixa o seu like. Não se inscreve. Não se esqueça no canal. Vou jogar.